J.J. Chave Beats Só quem é cria de quebrada que é capaz de entender Quando amanhece mais um dia a missão é sobreviver Ansiedade deprê tem caminhado lado a lado A gente vive entre o sonho e os boleto acumular Com muita fé ou na pancada eu vou abrir as portas Sei que Deus manda o flow perfeito em batidas tortas Já que o sol nasce todo dia então maluco não pereça Limpa seu rosto e vai, levanta a cabeça Hoje é mais um dia eu vou, boa tristeza de lá Eu correria, chama, fio, não pode ficar parado Vagabundo abençoado, tomo pra minha frente Hoje vai ser diferente Bota a mochila nas costas, banho um sorriso no rosto O jogo virou então, foque pro fundo do poço Essas quedas que eu tomei na vida me tornou mais resistente Hoje vai ser diferente Aí, o rap tem que ter raiz, tá ligado? Não pro nada não, moro, mas rapaz, os cara cantou no rap aí Os cara falando sofrimento Agora eu falo pra você Depois de falar de tanto sofrimento, meu tempo não dá Olha aí, meu amor Porque nós é pobre e louco, mete o louco, nós é o próprio louco Arrancando sorriso em meio do maior sufo Eu vou comprar aquela peita que eu vi lá na avenida Vou botar os pés pro alto e não vou nem fazer comida Hoje eu nasci pra brilhar, pra cantar, pra correr E não só pra trabalhar, pagar conta e morrer Eu vou fazer minhas vontades da dor Vou tirar sarro, vou comer pão amassado E na cara do diabo Hoje é mais um dia eu vou, boa tristeza de lá Correria chama fio, não pode ficar parado Vagabundo avançoado, vamos caminhar à frente Hoje vai ser diferente Bota a mochila nas costas, ponha um sorriso no rosto O jogo virou então, bote pro fundo do poço As quedas que eu tomei na vida me tornou mais resistente Hoje vai ser diferente Irmão, você não percebeu que você é o único representante do seu sonho na face da terra? Se isso não fizer você correr, chapa, eu não sei o que vai Na janela do busão a gente cria muita história Perguntando pro chorão onde tá os dias de glória Mais um dia de serviço, eu sei que tem sido bem difícil Mas meu sonho é maior do que qualquer edifício Quero fazer da minha vida muito mais que uma rotina Dilatar minha pupila e dar brilho à minha retina Eu vou pintar meu próprio céu, vou triplar as minhas dores Se o tempo tiver fechado eu vou fazer chuva de cores Hoje é mais um dia eu vou, boa tristeza de lá Eu correria, chama o fio, não pode ficar parado Vagabundo abençoado, vamos caminhar à frente Hoje vai ser diferente Bota a mochila nas costas, põe um sorriso no rosto O jogo virou então, bote pro fundo do poço As quedas que eu tomei na vida me tornou mais resistente Hoje vai ser diferente Hoje vai ser diferente E aí Vagabundo abençoado, vai ser diferente Conhecidoב�ém, vai ser diferente Hoje vai ser diferente Vagabundo abençoado Que vai ser diferente Pou zoo e um amor Sco?」 Mochila motivate